Eu estava pensando esses dias, antes de ontem eu fui numa trilha também, e eu estava olhando, eu amo andar na trilha com os meus filhos, e aí eu olhando para a natureza, olhando para tudo isso, e me veio o seguinte pensamento, você acredita que as coisas que mais nos equilibram na vida e nos trazem para um eixo mesmo, está tudo de graça? É verdade, né? O sol, fica sem sol, você fica doente. Acabou. Fica sem ar, você fica doente. Fica sem água, você fica doente. Fica sem a natureza, você fica doente. E tudo isso está aí de graça para nós, né? E a gente gasta uma grana com coisa inútil. É, na verdade, o que a gente mais precisa, eu experimentei isso, eu com quatro filhos, eu experimentei voltar para o meio dos matos e ficar com eles sentados, né, e eles brincando na água. Um piquenique? Nossa! Eles amam! Eu tenho um de 14 e um de 3. Mas o que você faz? Você tira a tela deles? Celular, essas coisas? Na verdade, eu peguei uma casa num condomínio, no meio dos matos, em Pirinópolis, e eu falei para eles, eu digo, a gente vai ter um tempo em família. Aí comprei bola de vôlei. É que, na verdade, as crianças saem da tela quando os pais estão presentes. Já temos um assunto na mesa, já. Tum! Né? E aí eu e meu marido, nós tomamos algumas decisões. Uma delas é que a gente vai fazer algumas viagens sem suporte técnico, ou seja, babá. E nós vamos parar os nossos telefones para também dar atenção para eles. Então o que a gente fez? Nós ficamos realmente integral com eles, né? E a gente falou, vamos, have fun. E pega uma bicicleta e compra uma bola de vôlei e fome para o parquinho. Aí demandam um esforço de vocês, como quais? Que é isso que o povo não quer ter. É, preguiça, né? Dá uma preguiça, é melhor ficar deitado no sofá. A tela é tão fácil, né? Passando a telinha do Instagram, né? Eu consigo fazer tudo, ele está lá, não me dá trabalho. Então, assim, e os meninos amaram. Nós voltamos de viagem falando exatamente sobre isso. O de 14 também? O de 14 ficou, assim, encantado. Nunca vi que bicho é esse, uma bola. Tipo assim, não é o caso dele, com certeza, mas... Sabe a coisa que eles mais se divertiram? Eles foram para o meio, tem a cascata aí, a água mais para o finalzinho faz tipo uma piscininha. E lá tem muita pedra. Eles passaram o tempo inteiro, a água, menos cinco. Nossa, é terrível. Nossa, água de cachoeira? Água de cachoeira, já viu, né? E eles ficavam o tempo todo caçando. Quem achava a pedra maior, ele tirava no meio do rio. Cara... Ainda perderam umas calorias, né? Não, não gastei dinheiro. Não gastei. Caçando pedra? Não gastei. Isso aí, no máximo, os crudes. O máximo que eu levei foi um salgadinho, água refrigerando. Sentaram ali, tomaram. Economia e ganho. Opa, espetacular. Vai para o shopping, para o menino desse. A gente falou isso com o Mauro agora há pouco, falando sobre o... A valorização do tempo, né? É, e eles não querem ir embora. E, gente, nós fomos feitos para isso. A gente foi feito para botar o pé na grama. É verdade. Aí, agora, a coisa mais chique do mundo, grounding. Você já viu esse nome? Não. Opa, aprendi essa. O que está rolando? Que eu também não estou sabendo. Grounding é uma... A ciência está comprovando... Ground de chão. Ground é de plantar chão, né? Sim. De pisar o pé no chão. Sim. Que você tem que, pelo menos, uma vez por dia, por 15 minutos, botar o pé na grama. Botar o pé na terra. Para você aterrar a sua vida. Aí, lascou. Como é que você faz aqui? No meu apartamento, não tem. Na São Paulo, é maravilhoso. Aqui no ateliê, é inadável, porque é cheio de grama aqui. Então, tira o tênis, vai lá e fica assim. E aí, ó... Nossa! Entendeu? Ah, entendi. E isso você... Assim, a ciência fala que você troca... Energia. As energias do corpo, tudo que é toxina, você solta na terra. É que o povo... Alguns espiritualizam. Mas, assim, se for pela ciência, eu contato com a sua origem. É isso aí. Perfeito. Nossa, como é que eu sou os pezinhos na areia da praia? É bom demais, gente. Ah, para de falar. Vamos mudar o assunto, gente. Eu fico igual o bicho, Nathalie. Ontem, eu tinha um caranguejo. Cadê? Eu vou e pego o caranguejo. Eu tomei até um... Foi até enganado, que eu não posso ver bicho, que eu vou atrás para pegar. Mano, que vergonha. Infância, infância, infância. Eu peguei o caranguejo. Bom, gente, isso aqui é caranguejo tal, está com ovas. Mostrei, assim, todo mundo com medo, com nojo. Eu gosto de bicho, eu gosto de natureza, eu gosto de pescar. Esse aqui para vocês... Só para nós aqui, ó. Nós todos sentados, parados. Esse aqui, ó... Tinha acabado de pular um cardume de tainha, assim, lá na frente, assim. Todo mundo, nossa, putz, eu não vi. Perdi. Aí, sentadinho, assim, todo mundo, todo mundo, assim, conversando. Daqui a pouco, já, na beirada da água, assim. As meninas. Ali, Ivona. Nossa, um bicho, dá licença. Quebrei minha cadeira, saí correndo. Na hora que eu fui chegando, era um chapa que mergulhou. Mentira. Eu ia agarrar na bunda do cara. Esse animal. Meu Deus. Que o cara pulou, fez barulho e sumiu. E sumiu. Aí, ele saiu lá na frente. Nossa, quebrou a cadeira. Já fui atrás. Mas é verdade, cara. As coisas simples que nos alimentam. É verdade. Voltar, pisar, pisar na água. Pega uma criança. Não importa a idade dela. Criança, né? E até 5, 6 anos de idade. Dá uma bacia. Uma bacia pra uma criança. E dá uma torneira. Que isso? Você gastando com o Fisher Price aí. Pra que? Vai quebrar tudo. Ela não quer aquilo. Elas vão enlouquecer. E se tu quiser dar um super upgrade, dar um saco de balão. Mexiga. Bota ela pra enxergar. Melhorou? Dá um pouco de feijão cru. Essa aqui eu aprendi com a Carla, que é minha esposa. Que minha esposa é diretora da escola do Morada. Então, a vida dela é criança. Rolinho de papel higiênico ou rolinho de papel toalha? Você chega na criança aqui, ó. Olha o meu binóculo. Acabou. Acabou. Você só entrega na mão dela. Acabou. Aí ela vai ver a estrela. Vai ver a vida. Pode indiacute com arroz dentro pra ela achar coisa fina. É coisa fina. Não, eles amam. Ó, criança gosta mais da caixa do brinquedo do que do brinquedo. É verdade. Eu desmontava o brinquedo pra pegar um motor. Quebrei todos os meus carrinhos. Você sempre foi exótico, né, Vona? Sempre fui. Sempre gostou de bicho, natureza, quebrar as coisas. Legal. Quebrar as coisas. Inclusive pessoas. Porque eu amo batendo, né? Ah, é? Aí, sem querer, eu sou o maior do grupo. É, o... O linguagem de amor é palavras de machucamento. De machucação. Ah, entendi. É verdade. Morder e a Natália odeia. Tá certinho. Aí, morder e apertar. Dá o equilíbrio, né? Dá o equilíbrio. É, eu choro, mas tá bom. Tá bom.